Essa rabuda não para, dentro do clube, ela mexendo a rapa repara Ela dizendo que ama, toda fingida só pensa em grana Ela rebola, ela rebola, rebola, rebola teu chão Ela rebola, ela rebola, rebola, rebola teu chão Essa rabuda não para, dentro do clube, ela mexendo a rapa repara Ela dizendo que ama, toda fingida só pensa em grana Ela rebola, ela rebola, rebola, rebola teu chão Ela rebola, ela rebola, rebola, rebola teu chão Essa novinha não para, do jeito que rebola pro pai Nada lhe para, mas não se compara Ela mexendo do jeito que gosta, gosta gostosa no baile e se solta Ela só quer mais grana, quer mais fama Leva ela em Copacabana, gosta de vida, bandeira fingindo que ama Mata vaca, vaca o peito, toma louca como swag Toda confusa na party, do jeito que mata os nega com swag na party Bete acelera no trap, ela não para de olhar no meu ice Joga, curtimos a festa na boa, novinha não para, jogando a raba na cara Para, quer mais grana, quer mais fama Leva ela em Copacabana, gosta de vida, bandeira fingindo que ama Toda safada não ama, ela não anda de filha com tênis da filha Rebola, rebola, rebola pro pai, descendo, descendo até o chão Tanta safada no baile, tanta novinha no baile Tanta enrabuida no baile, tanta ringida no baile Tanta gostosa no baile, tanta novinha no baile Let's go Seja bem-vinda, ma vida Essa é minha vida, se joga, se solta Tanta solteira, já volta Curto o baile na bola, afoga sem mágoa Essa novinha tá se garantindo do jeito que joga a raba Maniga, repara, ela não para jogando a raba Toda safada não ama Essa novinha tá se garantindo do jeito que joga a raba Maniga, repara, ela não para jogando a raba Toda safada não ama Tanta safada no baile, tanta novinha no baile Tanta enrabuida no baile, tanta enrabuida no baile Tanta enrabuida no baile, tanta gostosa no baile Tanta novinha no baile Let's go Seja bem-vinda, ma vida Essa é minha vida, se joga, se solta Tanta solteira, já volta Curto o baile na bola, afoga sem mágoa Essa novinha tá se garantindo do jeito que joga a raba Maniga, repara, ela não para jogando a raba Toda safada não ama Essa novinha tá se garantindo do jeito que joga a raba Maniga, repara, ela não para jogando a raba Toda safada não ama DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Marlabas Terigosa O stress Fina Fina